Eu sou apaixonado no meu carro desde que lançou, eu era moleque ainda quando lançou, mas sempre tive vontade de ter um e graças a Deus, mais ou menos um ano e meio atrás eu consegui conquistar. Eu acredito que a verdade pode ser a realidade. Eu vou rolar com isso, porque eu quero que você seja. Eu estou tentando encontrar uma forma para fazer uma forma para fazer uma forma mais fácil de dizer que há apenas uma coisa em minha mente. Fala aí galera do canal Custom Car, hoje a gente está aqui, fui convidado pelo nosso amigo Robson para falar um pouquinho do meu VTR. O meu VTR Citroën, ele é um C4 e é um modelo que muda um pouquinho em relação ao C4 Palace e o Exclusive. Ele tem 143 cavalos, tem controle de estabilidade. O que mais difere ele em relação aos outros é o VTR. o vidro de trás dele, vocês vão ver aí no vídeo. Ele tem um desenho bacana e bem esportivo. eles vão ver aí no vídeo. called inbound em torno de novos. O que mais difere ele é o VTR zu 110 bilhões. O que é isso? Esse carro ele, poxa, tem um conforto danado, já fiz muitas viagens nele, já com galera, sem galera, confortável mesmo, cabe umas 4 pessoas, ele tem banco de couro, super completo o carro. Estou mega feliz com o meu carro, é um carro que no meu caso está original, mas tem um desenho bem esportivo, um desenho bem bonito. Queria agradecer ao pessoal do canal Custom Cars que abriu espaço para o meu carro, que embora original, está aí conquistando um pouquinho de espaço. É, vou fazer um make-off depois. Um agradecimento pessoal, pessoal da Bioáres, Difusores, para você colocar no teu carro. Olha só, que beleza, você também pode, é muito fácil. Acho que é só. Eu vou dar lá, making of. Making of, por exemplo. Cenas pós-créditos.